Bom, eu comentei que eu ia fazer o vídeo aqui para mostrar em relação a Spine, só para ter uma ideia, eu vou ligar a balança aqui, eu tenho seis flechas aqui, vocês podem ver, não sei se vai dar para ver direito, mas são basicamente da mesma espessura, essas cinco, com diferença um pouquinho, essa aqui que é um pouquinho mais fina, e essa daqui é a mais fina de todas, só que é uma madeira um pouquinho diferente. Essas duas primeiras, são Spine para 30 libras, o peso dela, vamos ver, 30 gramas montada, flecha de cacheta, a próxima, 30 gramas, também montada, com ponta de 150 gramas, se não me engano, essas outras duas, Spine para, se não me engano, 40 libras, de cacheta também, 29 gramas, totalmente montada, vamos lá, outra de 40 libras, essa aqui está com 30 gramas, e a última de cacheta aqui, que é a azulzinha, é de, se eu não me engano, 45 libras, o Spine dela, 30 gramas também, ou seja, em relação a essas cinco aqui, que na verdade eu tirei da mesma, mesma peça de madeira, o Spine delas mudou bastante, o peso não, o peso é o mesmo, a única que vai diferenciar aqui, é essa aqui, que é mais leve, mais leve não, mais fina, né, ela é um pouco mais pesada, ela está aqui com 37 gramas, essa aqui de Tauri, madeira, toda montada também, só que ela está com Spine de 55 libras, né, então, você vê, é uma flecha mais fina, né, porém, o Spine dela é mais alto, ela aguenta um arco mais alto, então, a relação do Spine é isso, que vocês tem que levar em conta, é o tanto que ela vai deformar, eu não estou com o gabarito aqui, de medir Spine montado, mas, mas é, funciona assim, qualquer hora eu monto, um vídeo também mostrando certinho como medir, explicando melhor, mas por cima é isso, então, vocês comentaram aí e tal, ah, eu uso, de 9, 10 milímetros, porque o arco é forte, não, não tem nada a ver, o que vai influenciar essa, essa deformação, antigamente o pessoal usava, é, aqueles cabos de vassoura grosso, mas por quê? Porque os arcos também eram imensos, né, eles precisavam de uma deformação mínima, então, para isso, eles não tinham madeira leve, né, porque, quanto mais leve, mais, é, rápida a flecha tende a se ir, então, eles faziam um pouco mais grossa, né, para contornar essa parte de deformação da flecha, beleza? Falou!